Atenção presidente, Fernando Fernandes, três minutos para o início do desfile da Unidos de Vila Isabel. Governo do Estado do Filho de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia, e Lega Estadual de Incentivo à Cultura, Light, Bradesco, Cerveja Itaimava, Prefeitura do Filho de Janeiro e Rio Turo. Direto, direto. Atenção, Sabucaí, contando com o canto do seu povo fiel. Vem aí, Unidos de Vila Isabel. Alô, setor! Alô, vila aí! Alô, comunidade! Chegou a nossa hora! Hora de mostrar nossa força! A nossa escola tá linda! Com respeito a todos! Mas a Avenida Isabel vai pisar forte na avenida! Vão com tudo, minha comunidade! Precisamos de vocês! Chegou o nosso momento! Salto o bicho! Vamos lá! Alô, setor! Quero ver todo mundo! Mãe nossa bandeira aí! Mãe nossa bandeira aí! Salto o bicho! Vão com tudo, minha comunidade! Mãe nossa bandeira aí! Alô, comunidade! Canta! 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 Canta, vila! Donça aí! Donça aí! Donça aí! Vamos lá! Eu quero ouvir! Então, viva a princesa, e o tambor que não se cala, é o canto do povo bastião. É com o meu samba, no alto da serra, na passarela os eventos a verão. Viva a princesa, e o tambor que não se cala, é o canto do povo bastião. É com o meu samba, no alto da serra, na passarela os eventos a verão. Viva! Viva! Viva, te preste o meu nome, fonte de tanta loupeza, o Deus de todos os cantos. Viva a tua grandeza, e subiu no pé de um do céu, a melva tomava o véu. Vem este, meu pai, minha fortaleza, é subida em pedras, dedos de coroados. Viva, te preste o meu nome, fonte de tanta loupeza, e subiu no pé de um do céu, a melva tomava o véu. Viva, te preste o meu nome, fonte de tanta loupeza, e subiu no pé de um do céu, a melva tomava o véu. Viva, te preste o meu nome, fonte de tanta loupeza, e subiu no pé de um do céu, a melva tomava o véu. Viva, te preste o meu nome, fonte de tanta loupeza, e subiu no pé de um do céu, a melva tomava o véu. Viva, te preste o meu nome, fonte de tanta loupeza, e subiu no pé de um do céu, a melva tomava o véu. Viva, te preste o meu nome, fonte de tanta loupeza, e subiu no pé de um do céu, a melva tomava o véu. Fonte de tanta loupeza, E subiu no pé de um do céu, e subiu no pé de um do céu, a melva tomava o véu. Viva, te preste o meu nome, fonteuxo e subiu no pé de um do céu, fonte de tanta loupeza, e subiu no pé de um do céu. Que beijou, é a goção que está vinda Uma cidade divina Quando a de novo e vedão Faz o imperião Eu olhava a vida 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto